Tem 16, processo 48.500, 6271, 2010, 44. Recurso administrativo interposto pela empresa Energia Complementares do Brasil, Geração de Energia Elétrica e S.A., em face do despacho 3.261 de 2010, emitido pela SGH, que efetivou como ativo o registro para a realização dos estudos de inventário e telétrico do Rio Aporé. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chofino, informo que há pedido de sustentação oral. O despacho nº 166, 2010, deu aceito aos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Aporé, apresentados pela plural limitada no trecho entre o canal de fuga da PCH Planalto e o remanso do reservatório da usina hidrelétrica Ilha Solteira. Ademais, estabeleceu-se que os demais titulares de registro ativo deveriam entregar os estudos no prazo estipulado no cronograma apresentado à ANEL em até 120 dias, contados a partir da publicação daquele ato, que ficariam insubsistentes os requerimentos para a elaboração de estudos sobre o mesmo curso d'água que forem protocolados a partir daquela data. Em 22 de outubro de 2010, a plural reuniu-se junto à SGH e declarou seu interesse em retirar o estudo que já tinha o aceite, para assim atualizá-lo e instruir outro pedido, visando obter o direito aos benefícios previstos na Resolução 343 de 2008. Em 4 de outubro de 2010, a plural com amparo no artigo 11 da Resolução 393 de 1998 solicitou a desistência e retirada dos estudos de inventário em questão, pedida acatada em 26 de outubro de 2010, por meio do despacho 3.244 de 2010 da SGH. Na mesma data, essa empresa solicitou o registro de estudo de inventário do Rio Aporé, porém em nome da Prima Energética Limitada, que pertence ao mesmo sócio da plural. A solicitação foi aceita em 27 de outubro de 2010, pelo despacho 3.261 de 2010 da SGH, e o registro foi efetivado como ativo. Em 27 de outubro, portanto, no dia seguinte. Em 28 de outubro de 2010, a Energias Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica S.A., ECB, ECB Brasil, pediu o registro para a realização do estudo de inventário hidroelétrico do Rio Aporé, pleito este atendido pelo despacho 3.546 de 2010 da SGH. Em 7 de dezembro de 2010, a ECB Brasil pediu a invalidação do despacho 3.261 de 2010, na qualidade de ter sido interessado, alegando suposto desatendimento ao rito processual e o não cabimento do princípio da economia processual neste caso. Este despacho é o que tinha recebido lá o outro da Primo. Em 26 de maio de 2011, a SGH manteve a decisão no âmbito do juízo de reconstrução e considerou válido o seu procedimento. Em 30 de maio de 2011, o processo foi a mim distribuído. A Primo apresentou contra-razões, sustentando que solicitou orientações da ANEL antes de pedir a desistência de requerer o novo registro e que ambos os requerimentos foram protocolados na mesma data dentro da legalidade. Em 11 de agosto de 2011, a Procuradoria Geral, mediante o parecer 0.510, opinou pela não aplicação do princípio da economia processual e, por conseguinte, pela insubsistência dos registros que foram feitos após a concessão do aceite aos estudos de inventário. Considerando as dúvidas citadas na instrução processual, solicitei, mediante o ofício 10 de 2012, a manifestação das partes interessadas sobre a possibilidade de reforma das decisões dessa agência. E para? Anular o despacho 3.261 de 2010, que efetivou como ativo o registro para a realização dos estudos de inventário e deletro, solicitado pela Primo Energética. Anular o despacho 3.546 de 2010, que efetivou como ativo o registro solicitado pela EC Brasil, ao fundamento de que a desistência da plural não reabre o prazo para ingresso de novos interessados, entendimento este, amparado em aplicação do artigo 14 da resolução 393 de 1998, e no interesse público em indiligenciar a celeridade na outorga e na implantação dos empreendimentos. Firmar o entendimento de que o artigo 14 da resolução 393 de 1998 não opera em favor apenas daquele que obtive a aceite, mas também dos demais interessados e do próprio sistema e da celeridade da definição dos processos de outorga. E oferecer oportunidade para que plural reavalie a sua desistência e possa manter os estudos já apresentados anteriormente. As empresas interessadas no inventário manifestaram, se apresentaram a linha de argumentação abaixo, resumida. No caso da EC Brasil, em resumo, a manifestação foi no sentido que estaria pacificada pela ANEL a interpretação de que, nos processos de estudo de inventário, o ato de aceite é responsável pelo fechamento da porta para a entrada de novos interessados e para estabelecer prazo para que todos os demais detentores de registro entreguem seus estudos. A revogação do ato de aceite configuraria a abertura da porta para novos interessados, desde que não exista outro ato de aceite vigente para o mesmo estudo de inventário. No momento do pedido de registro da EC Brasil, não existia nenhum ato de aceite em vigor no processo concorrencial. Caso o ANEL altere seu entendimento, já afirmado em precedentes, rever, revisar todas as decisões e aplicar o mesmo conceito, o oferecimento de nova oportunidade para a plural seria considerado tratamento não isonômico. Essa foi, em resumo, a manifestação da EC Brasil. Manifestou também a ENERGEST-SE, no sentido de que houve vício de forma no processo, no procedimento adotado pela PRIMO, de acordo com o despacho 166-2010, são insubsistentes os requerimentos para a elaboração de estudo de inventário sobre o rio Aporé, que foram protocolados a partir da publicação daquele ato. A revogação do ato não retroage, deve-se aplicar o princípio da segurança jurídica e fixou-se prazo para entrega do estudo de inventário dos demais agentes, detentor do registro à época. A desistência da plural ocorreu mais do que quatro meses após o protocolo dos estudos de empresas concorrentes e após decorridos 120 dias, ou seja, se a ANEL tivesse analisado os estudos dos concorrentes, esses já teriam sido aceitos e não haveria abertura de prazo para novos registros. Não há base legal oferecer à plural oportunidade de reavaliar a sua desistência, nem para que ela aprimore seus estudos. Então, essa foi em síntese a manifestação. E também a plural barra PRIMO se manifestou, no sentido de que realizou-se reunião na ANEL para saber o seu posicionamento sobre a retirada do estudo com aceite e, concomitantemente, a obtenção de novo registro ativo a ser protocolado de acordo com a resolução 343-2008, com resposta favorável da SGH, sob o alerta de que o interessado ficaria exposto ao risco de ser concedido o aceite a outros interessados antes de se protocolar o pedido de novo registro. Isso motivou os pedidos, no mesmo dia, de desistência e de novo registro. O procedimento adotado condiz com o princípio da economia processual. Não haveria impedimento normativo para a desistência da plural. O registro da SBR deve ser anulado. A plural buscou, de todas as formas, de se adequar à nova resolução, considerando o tempo até então incorrido. Também deve ser desconsiderado o pedido de desistência da plural e aberto o prazo para a entrega do novo estudo. Teria havido pelas concorrentes na observância da regra prevista na resolução e de natureza licitatória. Em 2 de maio de 2012, mediante memorando, a área técnica informou que, no momento da desistência da plural, foi mantida uma via dos seus estudos na ANEL. Ademais, esclareceu que a prática até então adotada pela SGH é de que a restrição imposta pelo artigo 14 da resolução 393 e limitação do prazo para os demais interessados e a impossibilidade de novos registros deixa de existir até que ocorra a concessão de um novo aceite. Em 23 de maio de 2012, a Procuradura-Geral, por meio do parecer 286, no sentido de invalidar o termo e tornar insubsistente o pedido de registro protocolizado pela Prima Energética em 4 de outubro de 2010 e para anular o despacho 3.261 de 2010. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. José Guilherme do Nascimento, representante da ECE, Empresa Comercializadora de Energia Limitada. Bom dia, Sr. Diretor-Geral, Srs. Diretores, Sr. Procurador, Sr. Secretário. O relatório do relator ficou bastante completo. A minha intenção aqui é, talvez, ressaltar alguns pontos que eu acho que merecem a consideração de vossas senhorias. Esse processo é relativamente complicado. É um inventário com múltiplos agentes. Eu estou aqui representando a Energest, EDP, ECE. Existe um outro agente que chama Rodrigo Pedroso. Existem outros dois agentes que, na verdade, são um. O próprio relator narrou isso no relatório dele, porque isso foi falado pelo agente, que Plural e Primo são empresas coligadas, eu ou controlados pelo mesmo controlador. E existe um outro agente que é a Energias Complementares do Brasil. O objetivo aqui é tentar ressaltar para os senhores alguns pontos. A questão da insubsistência do registro, uma vez que o despacho 166 estava válido, a discussão sobre a segurança jurídica, apesar de existir a alegação de que, até outro aceite, a porta estaria aberta, nós queremos mostrar alguns detalhes importantes do processo que eu acho que são necessários para a avaliação de vossas senhorias, e tentar mostrar o comportamento de um dos agentes nesse processo, que para nós foi bastante, vamos falar assim, não competitivo. Só para ter uma ideia, isso é uma linha do tempo, a Plural, ela está nesse processo, tentando apresentar esse inventário, desde 2008. Então, ela teve uma primeira devolução, aí em 2009 ela teve uma segunda devolução, em 2009 a Energieste apresentou, fez a sua solicitação de registro ativo e teve esse registro ativo, a Primo fez uma solicitação de registro ativo e teve o seu registro ativo, depois Rodrigo Pedroso fez essa mesma solicitação, o aceite, você teve o aceite pelo despacho 166, que foi o despacho que disparou os 120 dias e fechou a porta para outros registros. Aqui tem a primeira questão, Primo e Plural, os dois estavam com registros e sendo a mesma empresa, foi formação do próprio agente, controlado pelo mesmo controlador, o que pelo menos faz parecer um gaming bastante elaborado. Então, numa das empresas dele ele tinha o aceite, na outra ele tinha o registro ativo. Esse registro ativo é importante, esse da Primo, porque existe uma alegação na defesa dele de que ele fez isso para se adequar à nova resolução A343. Na verdade, esse registro ativo da Primo aqui, ele já está sobre a égide da nova resolução. Ele já tinha os benefícios que aquela resolução permitia, o direito de preferência, todas as coisas. Então, a alegação dele que ele desistiu e fez um novo registro, com o nome de Primo, inclusive, ela é estranha, uma vez que o registro que ele tinha da Primo, feito em 2009, se os senhores lembram, a resolução é de 2008, já tinha, já se enquadrava naquela resolução nova. E aí, quando foi dado o aceite 166, esse aceite 166 fez algumas coisas. Ele aceitou o inventário, ele marcou para os outros titulares de registro que eles tinham 120 dias, isso é, obrigou que aqueles agentes que tinham prazo maior que os 120 dias, se apressassem e entregassem os estudos de maneira completa e integral à SGH para a análise deles. E, se tinha algum agente que tinha menos de 120 dias no cronograma, ele tinha que entregar antes desses 120 dias, porque isso é a regra, né? E ele frisa uma outra situação, que é, a partir desse momento, todo pedido de registro está insubsistente. Quer dizer, eu fechei a porta, que a gente chama de fechar a porta, e, a partir de agora, eu vou analisar quem está no jogo. Então, isso foi o que o despacho 666 fez. Então, a partir desse despacho, foi definida uma data, que era 26 de 5 de 2010, que era a data fatal para que todos os agentes que tinham registros ativos entregassem seus estudos. Nessa data aqui, em 4 de 2 de 2010, a primo que tinha esse registro ativo na regra da resolução 343, com os benefícios de direito de preferência, teve o seu registro inativado por não entregar o estudo de inventário na data prevista. Está certo? Então, ele já tinha o benefício da 343, e tinha uma data marcada que era menor do que os 120 dias, simplesmente não entregou o estudo de inventário, e teve a publicação de um registro inativo dele por não entrega de inventário. A Energeste-CE entregou no dia 24, e Rodrigo Pedroso entregou no dia 25. Nesse momento, todos os titulares de registro, a menos da primo que não conseguiu entregar o seu estudo, entregaram os seus estudos e estavam no jogo. Bom, essa é uma observação que eu já fiz, está certo? Quer dizer, aquele inventário lá já era atingido pela resolução 343, então o discurso dele de que ele fez aquela mudança para poder se enquadrar na 343 é vazio, ele já tinha esse direito, ele abriu mão desse direito, não entregou o inventário. Após os 120 dias, existe aí uma informação, até, eu acho que no relatório do relator tem um mês errado, lá está 22 do 10, mas na verdade é 22 do 9, a ordem cronológica está correta, mas o mês ficou errado. Teve uma reunião para discutir o enquadramento na 343, enquadramento que ele já tinha, que ele abriu mão, ele pediu a desistência no dia 4 e pediu o registro no dia 4. Então, quando ele pediu o registro no dia 4, o despacho 166 continuava vigindo. O que falava é o seguinte, registro pedido a partir de agora são insubsistentes. E isso foi 131 dias após os 120 dias fechados. Por que a gente está frisando isso? Porque, apesar de se falar que a desistência aqui reabre o prazo, tem uma questão que precisa ser avaliada, porque ele desistiu 131 dias depois dos 120 dias que estava lá fechada a porta. Quer dizer, no mínimo, a gente precisava ver se quem entregou tinha condição de ser aceito, porque se isso é verdade, a porta estava fechada, virtualmente fechada lá, porque você tinha dois estudos com condição de ser aceito. E aí, teve lá no dia 27 do 10, teve o registro inativo, teve o registro ativo dele, o novo registro ativo, 28 do 10. A ECB pediu 28 do 10, que é 155 dias depois dos 120 dias. Aí você tem um aceite no dia 9 do 11, e aí você, em tese, fechou a porta de novo. Mas o que, na verdade, esse aceite prova é que lá, em 26 do 5, eu tinha todas as condições de estar com essa porta fechada, porque o inventário, efetivamente, foi aceite. Rodrigo Pedroso teve o aceite também, no dia 9 do 11. E aí, depois, ECB e Primo tiveram os registros e os aceites. Então, as questões principais, quer dizer, a solicitação de registro da Primo, como a própria Procuradoria colocou, foi feita 4 do 10, que é antes do que o despacho 166 foi extinto, que era 26 do 10, portanto, o 166 estava vigente. As empresas, Energest, ECE e Rodrigo Pedroso, atenderam a exigência prevista no artigo 14 da resolução, e entregaram dentro dos 120 dias. E as solicitações de registro para elaboração dos estudos de inventário de ECB e Primo, ocorreram muito após os 120 dias, quer dizer, 4 meses, quase 4 meses depois dos 120 dias, que se a ANEL, a área naquela época, tivesse analisado os inventários colocados dentro dos prazos que hoje têm sido praticados, que aí são de 60 a 90 dias, já tinha dado o aceito, e na verdade, nem o pedido de registro teria sido aceito. E aí, a nossa conclusão, o nosso pedido é que as solicitações de registro da Primo e da ECB sejam desconsideradas, porque a gente entende que, uma, porque o despacho 166 estava vigente, não faz sentido, e da ECB porque a gente entende que, como foi falado, aquele prazo de 120 dias atua em favor do processo e não do agente, e você já tinha dois inventários colocados lá, e a gente, o princípio da segurança jurídica deve preponderar sobre a celeridade, e a gente gostaria que a diretoria analisasse o comportamento dessas empresas, Primo e Plural, onde, para nós, ficou configurado que todas as duas empresas buscaram inibir ou estimular a iniciativa de outros interessados. Quer dizer, ela alega que está indo, que fez isso para se enquadrar, ela já estava enquadrada, ela não entregou, ela desistiu, ela desistiu e abriu um novo prazo, e aí colocou, o que ela fez, na verdade, foi entregar, obrigar todo mundo a correr e apresentar o inventário, ter 120 dias para continuar trabalhando no inventário dela, depois ter mais quatro meses, que foi o que durou para ela ter o registro, que aí são 240 dias, para depois apresentar um novo inventário com a qualidade maior. Então, ela pegou os agentes que estavam regularmente colocados e pôs pressão neles, e eles entregaram o estudo, e ela fez uma manobra, claramente fez uma manobra, para ter mais tempo e completar os estudos dela. Bom, muito obrigado, era só isso que eu tinha. Procuradoria. Esse processo aqui tem uma instrução, tanto quanto confusa, mas o que foi objeto de análise da Procuradoria, que o fez por meio de dois pareceres, o 510 de 2011 e o 286 de 2012, foi essencialmente quais são os efeitos desse despacho 3261 de 2010, que deu aceite a esses estudos da PRIMO, que foi o segundo pedido. Então, essencialmente, o que a gente tem é que esse despacho, que o despacho 166 de 2010, que é de 27 de 2010, ele deu aceite nos estudos que foram apresentados pela plural. E no seu item 3, dizia que se tornam insubsistentes qualquer requerimento formulado de estudo após a publicação desse ato. E o que ocorre é que no dia 4 de dezembro tem dois movimentos, uma de existência do estudo, que estava com aceite, o estudo da plural, e na mesma data, um novo pedido de registro que agora foi feito pela PRIMO. Mas a revogação do despacho 166, esse que no seu inciso 3º tornava insubsistente qualquer requerimento após a publicação do ato, ele só ocorreu em 26 do 10. Então, na avaliação da procuradoria, o fato da plural ter feito um protocolo de uma desistência em 4 do 10, isso não tem efeito automático. O efeito só ocorreria a partir da publicação da decisão que revogou o despacho 166, que foi só em 26 de outubro. Então, na nossa avaliação, o pedido que foi feito pela PRIMO em 4 do 10, ou seja, antes da revogação do despacho 166, esse se enquadra naquela insubsistência. Não há falar aqui em instrumentalidade das formas, nem em, de alguma maneira, buscar economia processual. Aqui, efetivamente, os marcos têm consequências jurídicas, então, o simples protocolo de um pedido de desistência não pode ter esse efeito. Então, nos dois pareceres da procuradoria, nossa conclusão foi a mesma, foi de anular o despacho 3261 de 2010, esse que deu o aceite aos estudos da PRIMO, aceite dos estudos que foram protocolados no dia 4 do 10, portanto, no período anterior à revogação do despacho 166. A data que o Guilherme se referiu de fato está errada, eu vou corrigir a 22 do 9, nem poderia ser 10, porque a reunião foi antes do pedido de desistência. Então, trata-se como relatado de exame de invalidação de ato da SGH, que efetivou como ativo o registro solicitado pela empresa PRIMO Energética, concorrente da EC Brasil, para exploração do inventário do elétrico do Rio Aporé. Inicialmente, cabe enfisar que se trata de um caso em que um agente pleiteou a aplicação de nova norma em transição de regimes, pela qual instituíram os benefícios legais regulamentados pela Resolução 343 de 2008. Entretanto, não se observou o devido rito e, ao reavaliar a desistência da plural, observem propriedade jurídica que justificam a invalidação dos atos da ANEL. Como se trata de um processo concorrencial em que se restringe a participação de interessados após a ocorrência de atos definidos em regulamento, deve-se considerar que a concorrência pelo inventário protege não somente o primeiro agente a obter aceite, mas sim todos os demais concorrentes existentes quando há concessão do aceite. Sobretudo, entendo que o ato de aceite encerra a entrada de novos interessados e, assim, não seria próprio administrar uma desistência apenas formal para administrar interesses privados em confronto com o rito normativo e o regulador deve primar pela isonomia e legalidade. Por essa razão e após a contraditória, entendo ser necessário invalidar o despacho 3.261-2010 e anular a decisão nele prevista para tornar insubsistente o pedido de registro protocolizado pela PRIMO, sobretudo, não há base normativa para o seu pleito e prevalece o princípio da legalidade, não podendo a administração facultar conduta diversa da prescrita na norma. E a situação é de nulidade e não falha procedimental passível de convalidação. Contudo, não há razoabilidade em se negar a plural a manutenção do seu aceite original com o objetivo com o respectivo registro ativo, considerando que foram pedidos no mesmo dia a desistência e o novo registro após a consulta a ANEL e seria excessivo prejudicar o requerente em face da resposta equivocada do próprio órgão regulador. E a PRIMO agiu de boa fé ao consultar a ANEL antes de seguir o procedimento por ela pretendido. Isso significa dizer que é indevida a representação do projeto, mas se pode restabelecer a situação prévia de validade dos estudos da plural. Por fim, mesmo que se admitam os benefícios de se elevar à competição com a entrada da EC Brasil, falta amparo normativo para aceitá-la. Primeiro, porque não se pode, no caso, adotar um rito transitório por economia processual, conforme concluiu a Procuradoria, mesmo que não haja prejuízo direto à administração pública. Segundo, porque, ao se adotar um procedimento excepcional em benefício único de uma das partes, as outras partes seriam privadas de seu direito ao rito padrão. Então, passo ao dispositivo diante dessa análise, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao pedido de invalidação deposto pelas energias complementares do Brasil, geração de energia elétrica, e face do despacho 3.261-2010, do SGH, que efetivou como ativo o registro para a realização dos estudos de inventário elétrico, solicitado pela PRIMO, de ofício, anular o despacho no 3.546-2010, que efetivou como ativo o registro solicitado pela Energias Complementares do Brasil, geração de energia elétrica, S.A., e dar provimento parcial ao pedido da plural e restabelecer a validade do seu registro ativo dos termos originais previstos no despacho 166-2010, negando a oportunidade de entrega de novo estudo. É o voto. Discussão? Doutor, eu fiquei só numa dúvida aqui, que foi o seguinte, há outras duas empresas que apresentaram os estudos dentro daquele prazo de 120 dias. O registro dessas duas empresas como é que está? Está ativo? Porque, pelo que eu entendi da decisão, a gente preserva aquela situação original, então ficaria a plural com o estudo que apresentou e que recebeu a SEIT, mais quem atendeu aquele prazo de 120 dias. Só ficaria fora a primo com o novo pedido, porque estaria que propôs na Lula aquele despacho e a EC Brasil que entrou depois, quando, ao aceitar aquele da primo, abriu, em tese, aquela oportunidade e ela entrou depois. Então, como está no lano do despacho, as duas ficariam fora. É essa. A primo e a outra. A primo e a EC Brasil. O processo segue com o plural, com o estudo que recebeu a SEIT, mais os outros que estavam no processo. E esses outros, os registros desses outros estão ativos? Estão ativos. Estão ativos. Os outros todos estão ativos. Aqui a dúvida, doutor João, que eu analisei um pouco, que não era, assim, deu um pouco mais de reflexão, porque é essa última questão aqui da linha C da decisão. se restabelecia ou não aquele da plural. Mas dado que, pelo que está nos autos, foi de fato uma reunião e ele fez a desistência em função desses entendimentos que foram mantidos, me pareceu apropriado que restabelecesse aquela condição original, mas com o projeto que originalmente ele entregou, não dando a oportunidade dele substituir, porque de alguma forma, como está nos autos, a prime plural pertence ao mesmo acionista, então ele pode, não seria próprio. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por conhecer da provimento a pedido de invalidação interposto para energias complementares do Brasil e geração de energia elétrica em face do despacho 3.061 da SGH, que efetivou como ativo o registro para reação dos estudos de inventário hidrelétrico solicitado pela Prima Energética. De ofício anular o despacho 3.546, que efetivou como ativo o registro solicitado para energias complementares do Brasil e geração de energia. E dar provimento parcial ao pedido da plural e restabelecer a validade do seu registro ativo nos termos originais previstos no despacho 166 de 2010, negando a oportunidade de entrega de novo estudo. de novo estudo. De novo estudo. De novo estudo. de novo estudo.